Oi, amores, vim gravar pra vocês agora, tá? Duas caixinhas da Natura, uma de 69 pontos e outra de 121 pontos, tá? Vou abrir essa de 69 primeiro, tá bom? Chegou agora todas as duas caixas. Vamos lá, já deixei aberto, né? Veio um sabonete líquido de frutas vermelhas, da linha Todo Dia. Da linha Todo Dia também é lima e flor de laranjeira, sabonete líquido. Veio um refil de algodão. Veio, vamos lá, veio um senhorene. Essas das amostrinhas eu comprei, tá? Do primeiro muco. Acho que eu comprei três, foi eu. Uma, duas, três. Esse aqui é um antitranspirante em creme, tá? De macadâmia. Eu comprei dois shampoos, tá? Esse aqui tava no Empório, tá? Foi do Sintonia, 100ml, ó. Comprei um, dois, tá? Comprei também... Aqui é leite de algodão, é dois rolons, tá? Antitranspirante de leite de algodão. Aqui também são rolons. Esse aqui é de flor de lis, tá? Esse aqui é mais um creme, antitranspirante de macadâmia, tá? Um creme. É rolon, tá? É... De folhas de limão e graviola, dois. É... Um frescor de pitanga. Uma caixa de sabonete de flor de lis. Uma caixa de sabonete de ameixa e flor de cerejeira. Esse aqui tava também no Empório. É a cereja e a avelã. É aqueles... O antigo, né? Ó. Tá? Tava no Empório. Esse também tava no Empório, que é aquele hidratante, né? De 125ml. Da... Do meu primeiro humor. Ó. Tava no Empório também, tá? Esse daqui... É um creme tonalizante, tá? Lima e frio laranjeira. E esse daqui é um Sintonia. É... Acho que é um gel. Tava no Empório também. Deixa eu dar uma olhada. É um gel, tá? Vou abrir a outra caixa pra vocês verem. Essa outra caixa tem 121 pontos, tá? Vamos lá. É... Crisca. Desodorante hidratante corporal. O Crisca. O perfume, CML. O hidratante corporal, Crisca Drama. Aqui, um Luna Intenso. Tá? Um Luna Ruby. Aqui é o... O Una, na embalagem nova. Aqui é resgate pontos. Aqui tava na promoção. Cumpri um e ganho outro. Esse aqui é de ameixa e flor laranjeira. Ó. Tava na promoção. Tá? Esse daqui é um pós-sol. Um antitranspirante de algodão, de leite de algodão, em creme. E esse daqui é em creme também, um antitranspirante e flor de lis, tá? Esse daqui é um hidratante, tá? Corporal. Hidratante noturno, corporal. Do Ecos Maracujá. Bora ver. Vamos lá. Ó como é bonito. É 150ml, tá? Vamos lá. Aqui é aquela promoção de três e três caixas de sabonete, tá? Ó. Uma, duas, três, tá? Aí aqui tem mais um Ecos. Uma pitanga. E aqui a caixinha. Tá? Pronto, amores. O pedido foi esse. Até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal.